A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, eu disse que eu havia encontrado com o Bob Esponja. Ele não precisa de apresentações. Mas pronto, vou apresentá-lo. Circasio is in the house! E aí, eu estava muito afim, posso ir lá para casa? Então, na Nicole, tu podes ver episódios. Tens aqui também vídeos. Os jogos. É difícil. Tens aqui um botão que diz não carregas aqui. O que é que tu pensas quando lês isso? Para os Kids' Stress Awards 2016 queríamos oferecer-te algo brutal. Por isso, convidámos o Circasio, um youtuber que bem conheces. E a química foi imediata. Com algumas reações explosivas. Depois, fomos para o estúdio fazer os comentários aos Kids' Stress Awards 2016. Vai começar! Quem é? O filme animado favorito! Que louco! Tartarugas ninja fora das sombras. Bem, sempre é melhor do que ser fora das carapaças. Teenage Mutant Nuas Turtle! A minha reação quando recebi o convite da Nickelodeon. Epá, fiquei muito feliz. Sério, quase que pulei na cadeira. Quando eu cheguei a Lisboa, a primeira coisa que eu vi foi o Bob Esponja. Foi muito engraçado mesmo. Quando depois fomos para o escritório, toda a gente me acolhou muito bem. Como é que foi trabalhar com a Catarina? Foi complicado. Porque ela não se cala. Ela não se cala nem um minuto. Aquilo que eu faço no YouTube é muito diferente a comentar. É a primeira vez que eu comento alguma coisa. No caso, desta vez houve um guião. Eu no YouTube não tenho nenhum tipo de guião. Simplesmente vou falando aquilo que me aparece pela cabeça. E foi o que eu também tentei fazer aqui com esta experiência. Tentar bastante improvisar e juntá-la àquilo que já estava no guião. E acho que ficou até mais fixe assim. O trabalho estava feito. E já nos doía a cara de tanto rir. Está feito! E o Siricásio voltou para o País dos Jogos.